Bom, eu vou gravar esse separado e depois subir no YouTube porque acho que é mais fácil e mais nítido as coisas que eu tô fazendo que às vezes por conta do stream vai perder qualidade Como é que tá o áudio, como é que tá as coisas Esperar né o povo aparecer, reclamar, só que tá uma bosta Eu não sei compartilhar o link, então quem puder compartilhar ajuda a nós Thales, Caio, Matheus Ah, eu vou meter nos grupos, peraí Bot party, sei lá, não sei fazer essas coisas, eu sou um tio, eu sou um tio, velho, mexendo nessa porra Sério, minha Sala de vídeo Vou te mandar no nimbo também Ignorem que eu sou muito tiozinho do rolê, né, que eu não sei mexer na parada, acho que eu vou acabar fazendo essas porra no Twitch depois Bom, mandei Esperar a galera colar Vai ser em português, porque é English speaker, desculpa Olha o Thales vivo aí, direto da França Tá na França ainda né, caralho Bom, eu vou deixar Eu vou deixar gravado, em vez de gravado no Facebook Eu vou subir no YouTube e botar o link por causa de qualidade de stream mesmo, acho que eu já falei isso gorinha no começo, mas Vou Tentar mostrar o que eu tô fazendo aqui, não é Não é regra Não é Obrigação, tipo Não é desse jeito só, o Rodini Ele é um software que te permite muita coisa, muita possibilidade Então, o que eu menos quero é, tipo, falar, não, é desse jeito ou falar que isso aqui é uma verdade absoluta Não Isso aqui é o meu jeito de trabalhar e o jeito que eu gosto de fazer as coisas Tem gente que gosta de fazer de outros jeitos Então, vamos lá Bom, pra quem não conhece, eu vou falar um pouquinho do software antes, né, de começar Pra quem não conhece, esse aqui é o Rodini, padrão Esse aqui é o Indie Edition, que eu comprei no Steam Tentando legalizar tudo que eu posso E do jeito que dá, a gente vai seguindo, né Bom, a navegação dele é bem igual do Maya, né Pan Botão do meio e Alt pra coisa Zoom Botão esquerdo, clique e segura Mesma coisa, navegação, basicamente Cada quadradinha aqui, em vez de ser centímetro igual no Maya, é metro, por exemplo, tá Isso já é uma coisa diferente Aqui você tem esse monte de coisa, você tem os contextos dele Que aí eu vou entrar um pouquinho mais à frente Tipo, eu não uso a interface do jeito padrão Eu mudei um pouquinho, tanto que eu tenho ela salva aqui Então eu vou pra mim aqui, ó Vrooming, tô com ele Você pode mudar do seu jeito e salvar Eu deixo alguns contextos salvos aqui, do jeito que eu gosto de trabalhar Geralmente esses quatro aqui Object Level Output de Render Material E o Copse, que é de imagem, de edição de imagem Que eu uso pra arrumar algumas paradas, etc e tal Eu não vou me estender muito Porque eu acho que a galera quer saber como fazer as coisas Como fazer funcionar e vamos lá Bom, eu vou usar o modelo do Bodin que eu tô produzindo Uma collab que eu tô fazendo com o Brigagão, com o meu amigo Eu comecei já, mas eu vou pegar ele aqui do zero Pra explicar pelo menos a base do que eu faço E como eu faço Bom, aqui nessa área Você tem o contexto de objeto Que é onde você coloca a sua cena Você monta a sua cena Você coloca as coisas que você quer Os seus contextos, etc Primeira coisa, pra você acessar qualquer menu no Rudin Você aperta Tab Tanto aqui, quanto aqui Quando você aperta Tab Ele abre esse menu Pra quem usar Nuke ou alguma coisa do gênero Não é um negócio muito de outro mundo Então a gente vai colocar aqui Vou botar Alembic Eu vou trazer um Alembic Eu não vou trazer Eu vou trazer um Alembic normal Um Geometry Node E eu vou chamar isso aqui de Static Geo Depois vocês vão entender o porquê do Static Geo Bom, aqui eu tenho a cena de Alembic Eu tenho Eu vou trazer o meu Bodeio Meu Bodeinho Meu Alembic do Bodeinho Normalmente tem outra pasta ABC Bodeinho Bode versão 1 Vou dar um Reload E vocês vão ver que ele vem gigantesco Isso aqui quer dizer que ele tá com 50 metros de altura Tá Primeira coisa Toda vez que você tem um Um Alembic que você traz Você clica aqui no Você pode passar o mouse no Node Info Você pode ver Ele não tá tipo Ele vem compactado Então você tem tipo 12 pontos Só 12 primitivos 12 vértices Tudo isso aqui Porque tá tudo Package Alembic Primeira coisa que eu faço Eu dou um Unpack E Unpack Eu dei Unpack no coisa Você vê aqui Ele já Deu as coisas Mas ele tem os Polisups Uma outra coisa importante Você precisa de atributos Path Path atributos Beleza Eu vou dar um Convert Para converter os Polisups Em Polígonos Só que é um negócio Bem rápido Tipo eu não vou entrar Muito em detalhe Porque eu acho que Fica A critério de cada um Trabalhar da forma Que acha certo Então eu não vou ficar Cagando regra Para ninguém E um Normal É o jeito que eu aprendi O jeito que pode estar errado Tem um monte de gente Muito mais foda De Rudine Que sabe muito mais que eu Então eu só estou Começando a tentar Passar um pouco de conteúdo Para as pessoas Que estão querendo entrar Nesse mundo dos Peludinhos Que é um negócio Mais diferente E tal E eu estou preparando o modelo Bom Como eu falei da escala Eu vou dar um Transform aqui Para transformar isso aqui Em centímetros Eu posso fazer isso aqui fora Uniform Scale Ou aqui dentro Antes de tudo Eu prefiro fazer aqui dentro Por motivos particulares meus Tipo Gosto Eu não mexo com simulação Então eu não sei o quanto Que isso pode dar pau Na simulação Então Isso aqui 0.01 Para ficar o equivalente A escala do Maya Tá Geralmente os valores Ficam pequenos Por ser um bicho pequeno Ele não vai ter um metro De largura Essas coisas Então Tranquilamente Eu vou E eu começo a preparar O modelo dessa maneira É Vocês estão entendendo Tudo que eu estou falando Tá bom o áudio Tá bom o vídeo Eu quero Saber Se tá ok Como é que tá Se tá bacana Bom Eu tenho esse modelinho aqui Que meu amigo fez E eu vou começar a preparar ele Bom Quando vocês vão selecionar Alguma coisa no vídeo Vocês apertam o S Você vê que você tem aqui em cima Vértice Edges Faces Pontos E você tem modos de seleção Laser é legal Que tipo É um select Tipo o shift O tab do Maya Laço E o brush Seleção pela tela Tá Bom Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou Separar Eu vou aqui no select Eu vou deixar por face mesmo Não vou selecionar nada Vou deixar por normal Que seria esse E a primeira coisa que eu começo a fazer Como esse pelo aqui é um É só um proxy A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou dar um split O split ele divide O seu pelo em Suas peças As peças que você escolher Aí eu vou clicar aqui pra selecionar Só que eu vou mudar Alembic Path Por que Se caso eu trocar Esse alembic aqui de cima E o nome das coisas não mudar Ele não vai perder Eu não vou perder o path De nada Entendeu Eu não vou tipo É tudo pelo nome Você vê que é o Arroba path O nome do que tá lá no outliner do Maya Eu vou inverter a seleção Porque o que eu quero é É essa parte E aí você vê que ele dá duas saídas Pra quem já mexe com o Roudini Eu vou criar um no Que ele é tipo um nulo Que nem pra quem é de after Talvez é um nulo É um grupo vazio E vai ter essa geometria Eu vou fazer Out Underline Body Mas eu não vou usar Mas eu vou usar mais pro pelo O que que eu faço aqui Out É Não Um nulo Eu vou criar um Out Out Underline Body Pelo E Aqui eu tenho ele E no split A parte Pra esse outro lado Eu posso Jogar pra cá O resto Eu posso fazer Um loadzinho Do jeito que for Bom Separando toda essa bagaça Eu vou começar A fazer a parte Que importa Pra gente Tanto pra aplicar shader Quanto pra fazer o pelo O que eu vou fazer Eu vou pegar Eu vou entrar aqui Eu vou criar Eu vou selecionar Apertar o S Eu vou selecionar Ainda como a lembic path Você vê que ele abre Essa janelinha aqui Que é isso aqui Essa aqui do lado E você tem o nome Das coisas Que você colocou No Maya Por isso que é importante Nomear Eu vou selecionar O corpo Eu vou apertar tab E vou digitar Group Eu criei um grupo Você vê que ele já Tá com o path E aqui em cima Eu vou criar o nome Do grupo Corpo Corpo Não croco Corpo Beleza Vou copiar e colar aqui Apertei o B Shift Alt Caralho Ignora as coisas merda Que eu tô falando Voltar aqui pro contexto Eu fiz bosta Eu sempre esqueço O atalho disso aqui Então Foi mal Bom Corpo Corpo Primitivas Que é o De geometria E aí eu já tenho O primeiro grupo O que eu posso fazer Eu posso criar Em vez de fazer Selecionar ali Eu posso vir aqui em Group Group Clicar aqui Mandar selecionar Eu vou voltar A lembic path Que ele não vai E eu vou fazer O grupo dos chifres Enter Chifres Você pode nomear Como chifre Como horn E vocês vão entender O porquê Desse 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 motivo Bom Eu vou fazer o resto Rapidinho Então vamos lá Group Quando você clica Com o direito Aqui Ele já vai vir Conectado Caso você não faça Você vem aqui Ah group Beleza Você vem Logo Sempre lê Para o mouse em cima E lê Source Data Bound Object Isso aqui é para outra coisa Seleciona Eu vou selecionar As corneas Você pode selecionar aqui Pelo nome E vou chamar de Cornea Grupo de cornea Cornea Beleza Group Mais um Você pode ir também Direto no material Fazer Isso aqui Eu gosto de organizar Assim Para depois Ter os grupos Grupos à frente Né Os grupos à frente Funcionando E Ficando bacana Num jeito mais simples Talvez É porque você pode Chamar os atributos A qualquer momento No Rudin Então fica mais fácil Vou procurar aqui Olho 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 Cadê o olho Nessa porra Cadê a cornea Cara Aqui Olho Interior 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 R Beleza Vou dar um enter Você vê que ele sempre está aqui Esses nomes Ele sempre Tipo Se eu mudar lá na frente Não vai mudar nada Eu não mudando o nome Vai ficar tudo igual Não vou perder nada Não vou ferrar nada Por isso que a nomenclatura É importantíssima Olhos Bom Como eu não vou entrar Em do que deve A fundo Nada Eu vou só explicar Um pouco Do processo Que eu uso Eu não vou ficar Não vou fazer o grupo De tudo Porque eu posso fazer Depois Etc E tal Bom Eu tenho essas coisas criadas Primeira coisa Que eu vou fazer Aqui também Eu vou colocar Um No Que vai ser o meu Alt Geometria Alt Estatic Beleza O que eu vou fazer aqui Eu tenho essa geometria estática Eu vou criar um outro GeoNode Geometry Com nada dentro O que eu vou fazer Eu vou pegar O que é legal disso Do Roudini Você consegue chamar objetos Dentro Object Merge Você vem aqui Object Você pode chamar aqui Alt Estatic Accept Está aqui Bonitinho Feitinho Feitinho Bonitinho Feitinho Aqui E eu estou com ele aqui E ele tem todos os atributos Que eu já criei Tá Bom Eu vou usar Que por que disso Eu vou usar isso aqui Para fazer Eu vou usar Vou mudar o nome Para Ref E eu vou mudar E eu vou mudar aqui Para Static GeoNode Tudo que eu for trabalhar De mapa Etc Eu vou trabalhar Aqui dentro E o que vai dar drive No meu Groom É isso aqui Beleza? Não sei se estão acompanhando Alguma dúvida Alguma parada Que não está Entendendo É Para quem está me pedindo No inbox Eu vou deixar gravado Só que eu vou subir No YouTube Porque eu estou capturando Também a tela Então acho que fica mais fácil E com mais qualidade Do que O meu stream Que as vezes pode perder Ficou de internet Blá 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 Bom Primeiro de tudo Eu vou deixar aqui O meu Static Geo E eu vou Vim aqui A minha aba aqui Não tem nada de mais Tá Eu deixo só o Hair Tools Eu uso basicamente A aba de Grooming Do Roudini Só que eu deixo Algumas coisas a mais Que eu uso Que é o tipo O Hair Tools Os Brushes E o Groom Bear Que é um negócio Que eu uso Para pentear mais fácil Eu vou mostrar o porquê E o porquê Vocês devem comprar Essa porra Tá Vale a pena Vale o investimento Bom Primeiro de tudo Tem gente que gosta De criar o Groom Direto aqui no Geo Node Por conta de simulação Tem gente que curte Fazer dessa forma Eu prefiro Eu prefiro usar Shelf Por facilidade Tá Mas dependendo Do nível de complexidade Não fica tão Não é tão fácil De usar Por conta de simulação Etc e tal Mas é uma questão De Workflow De Pipeline Eu acho que não Acho que não chega A ferrar tudo Por conta disso Eu acho que fica Tranquilo de trabalhar Bom Vamos lá Add for Ele já vai pedir Ele vai pedir uma Sempre lê o que tá aqui embaixo Que ele dá as instruções Pra você De uma forma Simples e tranquila É Vamos lá Continuando Aí você pede Animated Skin Pode selecionar mesmo E dar enter Ele vai calcular Ele sempre vai calcular Ele sempre tem o cooking Eu acho que meu stream caiu Voltou Né Deixou Voltou Caiu Tá aí Tá rolando Beleza Deixa eu só dar um refresh Aqui Rápido Porque deu uns pau Aqui gente Calma Calma que o tio da Mano Aí você pede O tio da O tio da stream Tá mexendo aqui Então Continuando aqui Bom Ele criou em tudo Você fica Doidão Você vê que ele cria Alguns nodes Né O que que acontece Você parar aqui Pra explicar Cada um Você tem a geometria Ele entra um guide groom Que é onde ele vai Onde você vai trabalhar As suas guias Se você der dois cliques Você entra em qualquer contexto O guide deform Ele serve pra deformar Essas guias Caso você tenha Um alemque animado Desse bodinho No caso Se eu tiver alguma coisa Animada dele Ele vai entrar Eu posso fazer De uma forma bem rápida Aqui só pra vocês Mostrar um Rotate Ignora isso aqui Beleza Ó Fiz uma animação Procedural rapidão E eu vou Emputar ele aqui O que que isso quer dizer Quando ele girar Ó Acompanha E a estática Tá ali ó No mesmo lugar É só pra isso que serve Então se eu trocar aqui Ele volta pro normal Eu vou deletar essa parada Eu vou deletar essa parada que eu não vou usar agora E aqui é o Hairgen Onde você faz os seus modificadores Você coloca todas as coisas que você precisa Pra poder trabalhar no Grum Bom Vou voltar Primeira parte Ele tem algumas coisas que são interessantes Caso você vá usar Aqui dentro Que é um VDB Que é o voxel Do Voxel Do seu Do seu Grum Essas coisas Como a gente está trabalhando Num negócio que é simples Eu não vou fazer Mas geralmente Eu pego Eu entro aqui dentro Essa parte aqui Eu já venho aqui Convert Create Create VDB From Polygons Aqui O que que é isso? O que que isso quer dizer? Porque quando ele vai Ele vai fazer as paradas Ele vai fazer um Ele vai calcular A forma de Pra você pintar Ele vai usar o voxel Você pode usar também Mapas de fora De densidade Etc E tal Eu faço aqui dentro Porque já fica tudo aqui dentro E caso o mood ao ver Não dá merda Então eu faço Um Um pouco menor Tipo Deixar bem Bem ok Assim De um jeito que fique Tipo Bem Ele vai pesar Então Você vai Tá bem refinadinho O voxel Aí o que que eu faço? Eu faço um file cache Porque ele é um cache mesmo Você salva isso Eu vou salvar só o current frame Que eu não preciso de outro E eu vou salvar no projeto Aqui em gel Vou chamar de VDB Underline Pode Ponto Não Ponto Bgel mesmo Bgel Que é uma extensão Do clone Eu não vou botar Nenhuma expressão De frame Nada disso Bgel E pronto Accept VDB Criado Eu vou dar um load From disk Tem que salvar no disco Ele vai calcular e salvar Pronto Agora ele tá cacheado Ele não vai mais ter computado Eu vou botar um null aqui Eu vou chamar de Out Underline VDB Beleza Pra que isso? Porque quando ele vem aqui Você tem um rest skin VDB Eu posso botar From stop geometry Então só vem aqui Como eu mostrei Out VDB Beleza? Outra coisa que é legal Quando você vem aqui Você tem Scatter on surface Guide Perpoint External geometry Se você quiser Fazer curvas fora E usar Mas eu não recomendo Muito não Pegar as curvas Fazer fora E Trazer pra cá Prefiro que faça Aqui dentro E é isso aí Density Bom Posso aumentar A densidade Ele vai trabalhar Com os valores Meio bizarros Por causa de escala Etc E tal Aí você vai Vai do seu gosto Eu gosto De trabalhar Com uma densidade Mais assim Não tão alta Pra poder Colocar as paradas E aí vem aqui O override Que é uma das partes Importantes Skin attribute Eu não fiz nenhuma No override Eu posso pegar aqui E Aqui em cima Group Ó Corpo Eu quero só Guias no corpo Só quero guides No corpo Beleza? Aí aqui Que eu falei Do skin attribute O que é interessante A gente fazer Ah eu quero fazer Um mapa De onde vai ter pelo E onde não vai ter pelo Beleza Você vê aqui No seu ref Antes do alt Como você vai criar Esse mapa O que é um mapa Ele é um atributo Então o que você Precisa fazer Attribute create Você cria um atributo Tá? Você vai chamar Esse atributo De mask Beleza? Body mask Vou chamar de body mask Body Underline mask No grupo do corpo Tá? E aí beleza Você vai criar Eu vou criar um Paint Eu tô fazendo No 17 e meio No 18 você já tem Um negócio Que chama Attribute paint Então Você consegue Já fazer direto nele Talvez fique mais fácil Mas como eu acho Ainda o 18 Muito Muito instável Assim algumas partes Pra produção Algumas coisas Você consegue usar ele Normalmente Mas Eu acho um pouco Embaçado Então Eu tô ainda No 17 e meio Beleza Eu criei o nome do atributo Eu vou copiar Esse nome do atributo Eu vou deixar Tudo nomeadinho Bonitinho Pra você se Identificar ali Se você Apertar o C Você pode botar Uma corzinha Que eu gosto De fazer isso também Pra deixar organizado Caso alguém Vai pegar Meu projeto Vai entender O que que tá acontecendo E aí Eu vou vir aqui No paint Override color Bom Nossa Por que que ele tá azul Não sei o que O Houdini Ele tem algumas Formas de visualizar Infravermelho Grayscale Você vai ver a cor full Eu vou dar apply to all Ele vai tá branco Eu gosto do infrared Porque ele Me dá tipo O range mesmo Se eu tô pintando Alguma coisa Eu vou pintar Com Um valor de 0.5 Eu vou ver mais ou menos E eu vou ver o smooth Dele ali Entendeu Vai ser um negócio Que não vai ser Super Ai Meu Deus Que difícil Você pode ligar O mirror aqui também Reflective Aí você pode testar Isso aqui são os eixos Vou deixar no É no X Isso Aqui no X O mirror E vou pintar Até Ficar bacana Né Eu vou pintando Vou pintando Vou fazendo besteira Aqui Eu tô dizendo Que aqui vai ter Não vai Eu vou dizer onde não tem pelo E onde tem pelo Então eu vou dar um flood De um Primeiro Eu vou pintar inteiro E eu vou Vou pintar aqui de preto Onde eu não quero Que tenha Você pode trazer Como mapa Você pode trazer isso Como mapa Também Só que em vez disso Você vai vir aqui Atribute From map Eu vou digitar From map Atribute From map Você vai puxar Você vai puxar ele Pra cá Em vez do atributo Já vê ele direto Você vai trazer O seu mapa Aqui Tá Pra Pra fazer Pra colocar Exportar E você bota o nome Do atributo Aqui que você quer Pra exportar E você coloca O seu Sua textura Aqui Vai ser a mesma Coisa que o Que tá rolando Ali Exatamente A mesma Então Não tem que ter Tanta preocupação Assim Como eu vou fazer Aqui Então eu prefiro Ele pinta por vértice Então como não é Uma malha muito Densa Então ele não tem Um puta De um controle Mas Eu gosto de pintar Assim mesmo E trabalhar Dessa forma Deixa assim Volto aqui Pro branco Pintando É E vai Eu vou fazer Só tipo aqui O nose Onde não tem Eu vou deixar bem Se você apertar Botão do meio Você puxa o Background Color Então tipo Você consegue Pintar Aqui eu ainda Não tô usando Tablet Eu tô fazendo Tudo no Malve Ainda Tá Não Não Por nada Mas porque Acho que é mais fácil Pra mim Vou pintar aqui Eu vou Deixar Só as partes Que não tem Mesmo Tipo O casco Dele Que eu vou fazer Porque eu Geralmente Eu pego Isso aqui E multiplico Por um Valor Igual Na Xgen Eu tô tentando Pra quem já Entende de Xgen Expressão De multiplicação De máscara E etc E tal Eu já vou Fazendo aqui Eu vou Deixando E vou Deixando no esqueminha Pra depois puxar Eu vou fazer isso rápido Pra não Demorar muito Porque senão Vai ficar muito longa Essa live Eu não vou entrar em E eu vou Eu vou Fazer aqui na frente Eu vou Só trabalhar Mais no rosto Pra vocês Entenderem O que é Eu vou tirar Aqui da Da orelha Eu não vou Tirar não Eu vou deixar Assim Beleza Beleza Pintei Eu uso Uma ferramenta Agora Que é Pra quem Assina o peitão Do Jesus Fernandes É bem bacana Pra quem Acompanha Eu uso A Ferramenta De pintura Do Sai E por que Que ela não Tá dando Load Bom Olha Eu vou ensinar Como vocês Instalam Digital Asset É Instal Asset Library Eu vou Procurar Aqui No meu Assets 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 Rudinitos Sai Pra quem Tem contato Com ele Pra quem Tem o Tá Cadê Grumpenter Aqui Instal Beleza Agora Tipo Sempre Que eu digitar Tem o Grumpenter Dele E o que ele faz Ele encurtou Esse processo Aqui Né Você só Cria O atribute Name Agora Eu vou Criar Density Mask Body Underline Density Que é um atributo E vou Clicar em Paint Ele já Faz Isso Que eu Fiz Basicamente Né Deixa Aqui Eu vou Dar Apply To All Ele já Transforma Em Grayscale Ele prefere Né Grayscale Eu vou Deixar O grupo Do corpo Só Que eu Tô Pintando E eu Vou Pintar Algumas Regiões Com Alguns Valores Que vão Ter Medição Menos 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 Peludos E Caso Tem interesse Alguém Tiver Uma Pergunta Enquanto Eu tô Fazendo Isso Que eu Sei Que é Um Rolê Da Pode Perguntar Tá Não Se Sintam Acanhados É Pra Isso Que Estou Fazendo A Live Pra Tirar Dúvida E Mostrar Um Poco Do Meu Processo Bom Vou Deixar Meu Background Color Nenhum Pra Não Dar Merda Pra Quando Eu Quase Arrumar Só Vem Aqui Pintar Aí Vem Eu Vem Aqui Na Boca Não Vai Ter Nada Então Eu Então Já Tá Meio Que Eu Já Tinha Feito Então Eu Não Vou Abrir Outro Arquivo Agora Porque Eu Quero Mostrar Mais Ou Menos O Processo Vou Fazer Bem Raw E Você Pode Sempre Voltar E Só Pra Mostrar Pra Vocês Como Funciona A Boquinha Tá Pintadinha Você Pode Trazer Um Mapa Do Substance Painter Preto E Branco E Usar Como Aquele Atribute From Map Que Eu Ensinei E Zaz Beleza Vou Deixar Assim Esse Aqui Eu Vou Deixar Agora Vou Deixar Minha Density Eu Vou Dar Paint De Novo Eu Vou Multiplicar Isso Aqui Então Vou Pegar Um Pretão Vou Pintar Aqui Também Mais Ou Menos E Eu Vou Pintar Aqui Também Os Nostrius Dele São Máscaras Que Você Faz No Next Gen Por Transferir Para Você Multiplicar Um Pelo Outro Uma Parte Que Que Você Vai Fazer Dessa Forma Cara Quem O Diego Está Perguntando Se Tem Como Exportar Do Rudine Cara Eu Não Recomendo Você Tirar Nada Do Rudine Nunca De Verdade Hoje Em Dia Tipo Não Tem Por Que Você Fazer Esse Processo Reverso Que Eu Acho Muito Desnecessário Sabe Você Tem Os Renderizadores No Rudine Você Tem As Coisas Ali Ele É Muito Mais Acessível Que O Maya Ou Max Por Exemplo E Vai Ser Muito Mais Leve Você Vai Tem Exportar Os Caches Gigantescos Para Lá Para Renderizar Eu Não Acho Que Vale A Pena Não Você Pode Para Quem É Só De Para Para Quem Já Manja De X Gen É Uma Parada Que Eu Gosto Que É Legal É Você Fazer Expressão De Multiplicar Mapa Para Não Ficar Um Negócio Super Complexo Atribute Rangle Onde Você Pode Digitar As Expressões Vou Fazer Expressão Mega Simples Que É Tipo Arroba Que Arroba É Quando Você Chama O Atributo Que Você Criou Body Underline Mask Não Minto Desculpa Eu Vou Chamar Isso Aqui Vou Criar Um Atributo Que Chama Grum Area Igual Isso Aqui Eu Estou Criando E Esse Aqui Eu Estou Chamando Multiplicado Pelo Density Ponto E Vírgula Vamos ver Se vai Funcionar Eu Sempre Me Embanando Nessa Porra E Funciona Beleza Acho que Funcionou Eu Vou Copiar Isso Aqui Vou Dar Um Color Para Visualizar Jogar Aqui Para o Lado E Eu Vou Dar Um Ramp From Atribute Vou Botar O Nome Do Grum Area E Ele Não Funcionou Por Que É Primitive E Eu Nunca Lembro Como É Que Faz Direito Essa Porra Eu Sempre Esqueço De Verdade Um Multiplicado Pelo Outro Os Nomes Estão Certos Do Atributo Atributo Está Como Body Density Body Mask É Normal De Live Tá Gente Não é Gravado Então A gente Faz Cagada Mesmo Room Area Igual Color Por que Que Minha Visualização Não Está Funcionando Point As Print As Print Caralho Sempre me embanando Nessa parada É Isso Aí Vamos Ver Se Vai Rolar Se Não Vou Só Chamar Só Para Ir Logo Né Que Que Acontece Quando Você Cria Esses Atributos Eu Venho Aqui E No Além Do Grupo Tal Ali Em Cima Tem Skin Attribute Você Vem Aqui Você Vê Que Tem O Grum Mask O Body Mask Você Vê Que Ele Já Não Body Mask Ele Já Não Tem Onde Eu Pintei Tem Dentro Porque Eu Pintei Porco Mas Já Não Tem Guide Onde Eu Pintei Ele Então A Gente Começa Assim Você Vê Que Não Tem No Pé Da Frente Mas O Que Você Tem Várias Várias Formas De Você Trabalhar Quando Você Entra Aqui Para Pentear Você Pode Pentear Com Os Brushes Mesmo Surface Brush Eu Gosto De Usar Screen Brush Ele Pega A tela Dá Demoradinha Para Começar Mas Aí Você Começa A Pentear Você Pode Ligar O Você Pode Ligar O Mirror Aqui E Fazer O Penteado Deixar O Mais Ajustar Os Flows Ou Um Jeito Que Eu Gosto De Começar Também É O Curved Vect O Que Que Ele Faz Ele Cria Um Sisteminha Que Você Vai Desenhar Uma Curva Em Cima Da Geometria E Ela Vai Dar Meio Que Drive Do Pelo Da Direção Do Pelo Isso Aqui É Legal Para Caramba Isso Aqui Um Puta Não Adianta Você Vai Começar A Blockar O Flow Do Pelo Para Quem Já Faz XGEN Para Quem Já Faz Flow Do Pelo Mesmo Tipo Penteando As É Um Saco Isso Que Já Adianta Caso Você Usa As Ferramentas Nativas Do Roudini Para Quem Só Usa Ferramenta Nativa Do Roudini Eu Não Estou Falando Nem De Planejamento De Groom Nada Disso Estou Falando Só Do Básico Do Básico Bom Você Vai Ter Aqui As Coisas Você Vai Ter Os Negócios Todos Ali E Você Vai Ter Onde Vai Criar O Cabelo Isso Aqui Está Bem Tosco Aqui No Cabelo Você Tem A Mesma Coisa Skin Attribute Você Pode Digitar O Que Você Quiser Que Body Já Leu Funcionou Entendeu Você Vê Que Ele Já Está Funcionando Agora Você Pode Fazer Tudo Isso Com O Roudini Tudo Com As Ferramentas Do Roudini Porém Contudo Entretanto Eu Não Estou Sendo Pago Para Isso Nada Não Receber Nada Até Porque O Cara É Um Gringo Acho Que Ele Nem Entende Que Eu Estou Falando Esse Cara Que Ele Desenvolveu Esse Grumbare Que É Um Negócio Que Para Quem É Usuário Indie Que Nem Eu Que Usa Licença Indie Do Roudini É Acessível Até Mesmo Para FX É Acessível Para Quem É 69 Dólares Tipo Tipo Cara Vale 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 Muito A Pena Para Você Poder Fazer Rápido Cabelo Pelo As Vezes Até Fazer Um Sisteminha De Pena Simples Nele Simples Está Bem Simples Vale A Pena Comprem Essa Porra Porque O Cara Dá Mó Gás Para Fazer Não É Caro Tá O Camil Ele É Um Cara Bacana Para Caramba O Que 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 Ele Tem Você Tem Ali O Nosso Querido Amigo Você Digita Tab Room Bear Beleza Você Criou O Node Ele É Tudo Coloridinho Diferente O É O Primeiro Importante De Tudo Você Lê Onde Vai As Coisas Aqui Em Cima Sempre Da Mouse Over Ele Fala Bom Guides Skin Custom VDB Já Tá Aqui É Um VDB E Aqui Se Você Quiser Um Collider Você Pode Trazer Aqui Com Object Merge Uma VDB Alguma coisa Do Tipo Eu Posso Pegar Aquele VDB Da Minha VDB Estático Aceitar Tá Aqui Ó Botar Ele Aqui Custou Surface Eu Não gosto Pode Usar Não Pode Não Usar Essa Magia Do Rudine Você Pode Fazer O Que Você Quiser Aí Você Fala Assim Misericórdia Que Porra É Essa Bom Eu Vou Só Conectar As Coisinhas Aqui No Lugar Certo De Preferência Né Tudo Bonito Muito Lindo A 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 Deixar Ele Mais Ou Menos No 0.02 Só Para Poder Enxergar Como Guias Né Bom Começando Aí Agora Aí Ah Mas A Cor Tá Uma Merda Você Vem Aqui No Settings , Colors Liga O Custom Shader Fica Um Verdinho Bacana E Ele É Legal Para Você Enxergar Tá Você Enxergar Onde Você Tá Mexendo O Que Você Trabalhando Como Você Tá Fazendo E Cara O Que É Legal Dele Tipo É Muito Mais Prático De Você Usar Do Que As Curvas Do Roudini Por Que Eu Queria Perguntar Para Vocês Se Tá Bom A Qualidade Porque Aqui Eu Tô Vendo No Meu Monitor Que Tá Travando Pra Caralho Pra Caralho Mesmo Assim Não Sei Se Para Você Está Travando Como É Que Tá Mas Enfim Segura Shift Botão Do Meio Você Aumenta Diminui Brush Tá Aqui É O Radial Menu Quando Você Instala Ele Você Você Tem O Grumbar Se Você Aperta C C Você Tem Os Brushes Dele Cut Shape Draw Combi Brush B Você Tem Clamp Scale Force Copy Rotate Você Pode Fazer Eu Vou Mostrar Um Pouquinho Do Shape Que 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 Legal Do Shape De Vai Você Tá Penteando Você Tá Vendo Que Não Tá Entrando Na Malha Você Pode Ver Que Aqui Você Tem Um Collision Widget Você Pode Jogar Tipo 0.2 Ó Ele Já Não Vai Colidir Até Onde Você Quer Eu Gosto De Trabalhar Com Ele Ponto Bem Baixo Porque As Vezes Você Quer Um Negócio Bem Rente Da Pele E Não Funciona Muito Bem Você Vê Que Ele Tem Uma Resposta Muitas Vezes Mais Rápida Do Que O Próprio Do Rudine Eu Gosto Muito Dele Porque Ele Funciona Dessa Forma Ele É Muito Bacana De Ver De Funcionar E É Muito Funcional Sabe Pra Quem Mexe Com Pelo Eu Acho Que Vale A Pena Pra Caralho Mesmo Tipo Must Have Do Bagulho Bom Ah Eu Fiz De Um Lado Tá Bacana Tem Aqui Base Options Tools Mirror Pronto Tá Com Ele No Jeito No Esquema Do Jeito Que Você Penteou De Um Lado Tá Do Outro Mexeu Pra Cá Um Pouco Base Options Mirror Foda Né Pra Quem Gosta Foda Pra Caralho Ah Mas Início Eu Gosto De Fazer Igual Next Gen Fazer Uma Guide Por Vez E Etc E Beleza Mano Você Vem Aqui Se Dá Um Cut Pode Dar Um No Mode Aqui Você Pode Dar Um É É Que Mas Como Eu Vou Plantar Uma Guide O Grumber Ele Tem Um Recurso Que Você Vem Que Chama Draw O Que Ele Faz Você Literalmente Desenha Curva Aí Que Que É Legal Deixa Um Pouquinho Maior E Vai Desenhando A Curva Super Rápido Ah Eu Quero Que Seja Menos Colisão Menor Ah Eu Gostei Desse Aqui Agora Eu Quero Fiz Isso Aqui Por Exemplo Ah Beleza Fazendo Aqui Embaixo Do Olho Que É Um Saco Fazer Às Vezes Tem Que Fazer Com Paciência Com Calma O Que Eu Quero Fazer Agora Brush Scatter Muda Para Encher O Brush Pega O Mais Parecido Próximo E Vai Só Arrastando Ó Você Vê Que Ele Colide Né Ele Fica Longe Do Olho Alguma Coisa Do Tipo É Aqui Shape Shape Não Shape Não Shape Pá Mexendo Aqui Mexendo Do Que Você Precisa Do Flow De Recorder A Referência E Vai Fazendo Eu Vou Abrir Agora A Cena Do A Cena Que Eu Estou Trabalhando Do Bod Para Começar A Falar Um Pouco De Modify Essas Coisas E As Outras Paradas Que A Gente Vai Entrando Aos Pouco Bom Eu Vou Abrir Aqui Vou Ter Recent File Bod V3 Descarde É Não Não Vou Alongar Muito Que Tá Ali Porque As Vezes Que Uma Merda Então Bom Isso Aqui É O Menino Que Eu Estou Trabalhando Já Tenho Meu Primeiro Grum Pronto De Corpo Do Corpo Dele Pronto Deixei Calcular Ele Demora Um Pouco Mesmo Porque Fica Mais Pesado Não Tem Que Fazer Realmente Às Vezes É Um Pouco Pesado Ele Demora Um Pouco Para Calcular Os Caches Você Pode Fazer Cache No Final Quando Você Fazer O Que Deve Alguma Coisa Para Você Mexer Não Não Tem Problema Porque Ele Está Calculando Tudo Que Eu Fiz Já Tem Bastante Funcionou Aqui Masque Versus Density Aí Aqui No Hand From Attribute Eu Tenho Grum L Eu Não Sei Por que Caralho Não Funcionou No Outro Porque É Mesma Coisa Isso Aqui Que Eu Fiz Eu Peguei Esse Body Mask Que Logo Que Onde Eu Faço Multiplicação E Eu Tenho Aqui A Visualização Dele Que É Uma Multiplicação Dos Dois Isso É Interessante Para Você Ter Uma Máscara A Máscara Serve Para Você Onde Você Quer Cabelo E Onde Você Não Quer Cabelo E No Density Onde Você Vai O Density Onde Vai Ter Regiões Com Mais Cabelo Menos Cabelo Tipo Ponta Do Nariz Embaixo Do Olho Aqui Nessas Junções Tem Menos Mas Se Você Vai Controlar Isso Na Densidade É Meio Loucura Então É Mais Fácil Você Fazer Dessa Forma Eu Tenho Alguns Clamps Algumas Máscaras De Onde Vai Ter Clamps Grandes Por Valor E Eu Vou Entrar Na Parte De Clamping Que Eu Penteei Meu Menino Né Tá Penteadão O Bichinho Tá Calculando Né Acho Que Eu Mandei Visualizar Tudo Eu Sou Retardado Mental Uera Eu Perguntar Vocês Estão Gostando Vocês Estão Entendendo Vocês Estão Com Dúvida Vai Perguntando Aí Bom Grumber Né Meu Menino Grumber Eu Fiz As Primeiras Guides Com Menos Você Faz Um Trabalho Mais Esse Aqui Eu Faço Um Trabalho Mais Grosseiro Nesse Caso Né Que É De Flow Definir Algumas Coisas Aí Que Que Eu Fiz Aqui Eu Fiz Um Hairgen Que Que Você Faz Você Meio Que Faz Um Scatter Por Cima Para Aumentar A Densidade Para Dar Menos Bugs Menos Problemas E Depois Ainda Penteei Por Cima Para Ter Mais Variações No Flow Você Tem Algumas Coisas Aqui Algumas Outras Aqui Posso Melhorar Muito Ainda Esse Flow Que Eu Vou Fazer Né E Aqui Você Faça Um Stash Para Você Fazer Um Cache Disso Daqui Para Você Não Perder E Usar Como Gai Beleza Bom Gai Deform Eu Estou Usando Ainda Mesmo Estático E Vamos Entrar No Clamp Na Que Que É Legal Dessa Parada Aqui É Eu Estou Com Uma Certa Densidade Nele Não Tão Baixa Está Densidade Alta Para Render Isso Aqui Etc E Tal Né Eu Estou Usando Só No Grupo Do Corpo E Aqui Estou Com Um Valor Tipo De Se Eu Botar O Botão Aqui Estou Com Tipo Muita De Densidade Então Eu Vou Copiar Vou Salvar Aqui Eu Vou Deixar Um Bloco De Nota Do Lado Notepad Aqui Sempre Meu Amigo Notepad Deixar O Valor Ali Bom Primeiro De Tudo Acho Que Eu Vou Criar Um Outro Hairgen Só Para A Gente Só Para Começar Do Zero Hairgenerate Tá Vem Aqui Input Aqui Desliga Esse Aqui Bom Hairgen Ele Está Criando Aqui Eu Vou Criar Um Elevado 02 06 Que É A Minha Densidade No Caso Ali F Ficou Muito Vambora Vambora Em vez De 105 Mil Vou Deixar 10 500 Só Para A gente Entender Do Zero Override Meu skin Attribute Vamos Ver Se Eu Estou Com Ele Aqui Não Então Vamos Room Area Tudo Que Eu Criar De Atributo Acima Eu Posso Digitar E Ele Vai Puxar No Roudini No Contexto Que Ele Tiver Eu Vou Conseguir Puxar Ele Beleza Vamos Ali Dentro Do Hairgen Já Tem Aqui Eu Vou Deixar Um Pouquinho Mais Denso Deixar Um 60 000 Beleza O que Que Trabalhou Com Cabelo Sabe Que A Parte Mais Importante De Todo Hair É O Clump Todos Os Clumps É Bom Você Ter Bastante Referência Vou Abrir Aqui Minha Chart De Ref Você Olhar Como Que Você Faz Os Flows Você Tem Clumps Grandes E Clumps Menores Que Quebram Esses Clumps Grandes E Por Isso Que Eu Fiz Algumas Coisas Tentei Dar Uma Estilizada Um Pouco Por Ser Cartoon Ver Esse Tramp Que É Do Roudini Também E Vamos Fazendo Aos Pouquinhos Bom Primeiro De Tudo Eu Vou Criar Aqui Um Clump Hair Clump Bom Como Sempre Leiam As Bolinhas Que Elas São Muito Informativas Hair Guide Skin Skin VDB E Esse Aqui É O Pulo Do Gato Clump Vamos Lá Coisas Grandes Vamos Lá Clump Tá Muito Grande Clump Size Aqui Pra Controlar Controlar O Tamanho Tal Eu Não Curto Eu Faço De Outra Forma Só Pra Mostrar Você Tem O Clamp Aqui Você Pode Fazer Ver O Tamanho Ver Mais Ou Menos Você Pode Mesmo Com Skin F Build Ali De Big Clamp Você Vai Ainda Ter Que Mexer No Tamanho Não É Legal Não Fica Muito Legal Não Fica Fácil De Entender Então Eu Pego Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Usar O Meu Primeiro Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer Eu Vou Criar Um Hair Gen Aqui Dentro Como Se Isso Vai Fazer Um Hair Gen Primeiro De Tudo Eu Vou Botar O Meu Rest Skin Ele At Já Mexe Fazer Sabe Fazer Sub Clamp E Sabe Que Eu Estou Fazendo Aqui Beleza Bom Eu Tenho Esse Primeiro Né Esse Hair Gen E Eu Tenho Aqui O Meus Clamp Nodes Bom Vou Colocar Aqui O Hair Skin Skin VDB E Lembra Aquele Último Aquele Último Ali Que Eu Falei Tal Ali No Cantinho Então Vamos Lá Quando Você Trabalha Com Yet Você Cria Vários Sistemas De Hair Para Você Poder Criar Sub Clamps Né Em vez De Você Ter Que Controlar Aqui Que Tipo Eu Vou Até Deixar No Override Você Em vez De Você Ter Que Controlar Aqui Você É No Olho E Você Não Tem Um Feedback Visual O Que Isso Quer Dizer Que Onde Eu Tiver Cabelo Esse Cabelo Aqui Ó Vou Deixar Ele Mais Grosso Assim Só Para Vocês Verem Vou Deixar Visualizando Esse Aqui E Vou Clicar Nesse Onde Eu Tiver Hair Gen Onde Eu Tiver Hair Gen Eu Vou Ter Ponto De Clamp Ou Densidade Igual Nex Gen No Caso Se Eu Aumentar A Densidade De Cabelo Em vez De Mil Dez Mil Ponto Agora Posso Diminuir O Ilite Senão Não Vou Enxergar Eu Vou Ter Aqui Mais Clamps Eu Vou Vim Aqui Aumentar Eu Vou Ter Clamps Menores E Assim Vai O Legal Disso Tudo É Você Fazer Dessa Maneira Você Consegue Enxergar Onde Você Vai Ter É Como Se A Densidade O Mapa De Densidade Com Suas Max Gen Ou No Próprio Yet Para Quem Trampa Com Yet O Pelo É Dessa Forma Que Você Faz Você Cria E Você Vai Fazendo Beleza Eu Fiz Aquele Mapa De Big Clamps Eu Venho Aqui No Meu Blend Porque Aqui Foda-se O Clamp Sai Vou Mexer Nele Não Vai Interessar Eu Gosto De Modar Linear O Modo De Blending É Uma Opção Tightness É Quanto Que Ele É Apertado Né É O Quanto Ele Aperta E Profile É O Shape Do Clamp Tá É A Mesma Coisa Da Dexgen Porém Tem Uma Parada Que Jesus Fernandes Percebeu Que Quando Eu Zero Isso Aqui Ele Não Zera A Base Não É Que Dexgen Que Controlar Isso Aqui Melhor Então Ele Escreveu Um Wrangle Um App But Wrangle Tá Você Coloca Aqui E Eu Já Salvei Ele Como Clamp Profile E Acho Que Eu Só Tenho Que Mudar Isso Aqui Para Zero E E Mandar Rodar Mandei Rodar Funcionou Ótimo O que Que Ele Faz Ele Faz Por Count Que Você Tiver De Guide Etc Ele Faz O que 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 A Gente Faz Aqui Agora A Gente Zera Tudo Isso Aqui Deixa O shape Zerado Tá Zerado Aqui No Tightness A gente Põe Um Acho Que É Clamp Attribute Clamp Attribute Ou Guide Attribute Guide Attribute E A gente Controla Por Aqui Quanto Maior A Ponta Mais Tight Mais Ele A Base Você Vai Conseguir Juntar Mais Você Arruma Esse Bug Com Esse Com Isso Aqui Que Ele Escreveu Pra Quem É Patreon Dele Já Tem Lá Tem No Grupo Dele Eu Não Vou Passar Porque É Sacanagem Mas Você Pode Usar Também Continua Fazendo Se Você Quiser Pausar E Copiar Isso Aqui Digitar Vou Deixar Três Segundo Pausar Digita Copia Ele Fazer Uma Rampa Pra Você Controlar Isso Daqui Tá Bom Aqui No Hair Clamp Agora Ah Como Que Você Vai Mexer Na Parada Eu Venho Aqui No Skin Attribute Eu Tenho Meus Big Clamps Big Clamp Onde Eu Vou Ter Mais Clamp Onde Tá Pintado Você Vai Ver Que Ele Tem Umas Variações De Alguns Lugares Que É Meu Primeiro Clamp System Beleza Ah Vinicius Porra É Isso Aí Você Fez O Primeiro Você Quer Dar Uma Quebrada Aqui A Gente Tem Os Frees Da Vida Ride Process Você Cria Que Sempre Tem Esses Cada Node Você Vai Ter Que Aprender Um Pouquinho Como Ele Funciona Não Tem Não Tem Muito Arroz Feijão Eu Quero Quebrar Um Pouco Meus Meus Coisas Vem Aqui Você Vai Mexer Um Pouquinho Para Ele Ter Um Pouquinho De Nois De Direção Quebra De Direção Quebra De Silhueta Você Consegue Fazer Isso Uma Coisa Muito Da Hora Em vez De Você Usar 500 Mil Expressões Que Você Tem Os Rangles Mas Você Tem Essa Vantagem Cada Node Cada Guide Process Você Tem Esse Negócio Que Mas Vou Deixar Um Negócio Mais Grosseiro Para Vocês Enxergarem Mais Tem Um Blende Geral Você Pode Imputar O Mapa Você Pode Pegar Um Skin Attribute Que Nem O Big Clumps E Usar E Acabou Assunto Você Pode Usar Um Curvy Mask Que E O Noise Mask Que É A Máscara De Porcentagem Ah Mas Como Assim De Porcentagem Você Tem Um Percentage Tray No X Gen Você Tem Várias Coisas Do X Gen Que Vem Para Cá Então Você Vai Ter A Frequência Você Vai Enxergar E Como Você Controla A Porcentagem Se Aumenta O Bias E No Gain Você Vai Ter O Porcentagem Total Pouco Vai Até 1 Ou Ah Não Ao Contrário Desculpa No Gain Você Vai Ter E No Bias Você Vai Ter As Porcentagens Subindo De 0 A Ó Eu Quero 10% 0.1 Só 10% Vai Ter O Modifier Essas Coisas 20% Vai Aumentando Você Pode Mudar Nisso Mexendo Na Frequência Da Máscara Vai Ter Uma Máscara Com Mais Frequência Com Menos Proceduralmente Sem Perder Nada Sem Se Ferrar Sem Algum Problema Possível Beleza Eu criei meu primeiro Hair System Agora O que eu vou Fazer Meu primeiro Clamp System O que eu vou Fazer Agora Eu vou Pro Próximo A mesma Coisa Você vai Copiar Um Hair Gen Só Que Ao invés De Você Puxar Lá De Cima Vai Puxar Daqui Guides E PDB Ah Eu quero O clamp Geralmente O subclamp Ele é mais denso Aumenta a densidade Né Você vai ter Mais fios E aí você vai copiar Vai ter um Attribute clamp Você pode Deletar tudo isso aqui Puxar só pra cá Vai ter o wrangle De novo Você vai ter Novamente As mesmas Possibilidades Aqui Quando você copia e cola Você não desajustar Muita coisa Você já vai Colocando Né Você vai botar Na guide Você vai botar Na verdade Você vai fazer Daqui Né Esse wrangle Vai fazer Daqui E vai copiar Aqui Vest skin O que eu vou fazer Agora Eu vou ter O meu Super tightness Aqui Em vez de Big clamp Eu vou botar O small clamp Que são os mapas Que você vai criar Você pode exportar Você pode tirar E etc E tal Aqui no hairgen Eu vou deixar Eu vou deixar A densidade VGC Eu vou deixar A densidade maior 12 Você vai ter Bastante Clampzinhos O que você vai Visualizar Quando você tiver Aqui Eu vou deixar As pontas Bem Tight Bem apertado Desculpa Desculpa Gente Eu confundi É aqui Esse aqui E aqui Isso aqui Vai vir aqui E esse aqui Vai vir aqui Custom Custom Clamp Curves Sorry Bom Vou ter as pontas Bem apertadas Aqui é bastante coisa Às vezes a gente Confunde mesmo Desculpa Vou ter aqui Os small clamps Onde eu tenho Onde eu não tenho O meu blend Se eu tirar Ele vai ter em tudo E você vai ver Aqui ó A pontinha dele Vou deixar Aqui nessa visualização Quando eu mexo Aqui ó Ela abre Aqui ela aperta Aqui ela abre Vou deixar ele Mais tight mesmo Em algum lugar Bem mais apertado E aí Aquela coisa Quando você faz Um room Desse nível Você depois Você tem Os damage As coisas dele Eu vou usar O Agora O de verdade Que eu já terminei Pra mostrar pra vocês Tá Bom Eu tenho aqui Meu primeiro sistema De clamp Meu segundo sistema E um terceiro de clamp Depois disso Eu tenho um freeze Um damage nele Geral Com uma máscara De curva E uma porcentagem E aqui eu tenho os valores Você vai Isso aí é questão De olhar e bater Com a sua half Eu tenho um guide Pra vocês Um outro freeze Aqui que são Danos maiores Assim nas São danos nas pontas Se eu não me engano Não é São danos mais nas pontas E eu tenho um cut E eu tenho um cut Que é o mesmo Mesmo sistema Do cut Do maio Você tem Desse jeito Você tem um multiply Aqui E você tem um Rumble de 0 a 1 E você pode Pôr uma máscara De cut De porcentagem Foi o que eu fiz De porcentagem 3% Só 30% Da Da parada Com cut É Vocês tem alguma dúvida? Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Está sendo grego? Está foda de entender? Vocês querem perguntar Alguma parada? O porquê? Eu estou sendo Meio rápido Porque é tipo Um overall Não tem como Eu fazer isso aqui Em uma hora Só explicar as coisas Para vocês Não dá Pelo tempo Não dá para explicar Tipo Pelo tempo Eu queria que vocês Fizessem perguntas Para saber Como é que está Saberem Tipo Vocês estão entendendo Vocês estão Com alguma dificuldade No que eu estou explicando Sabe Eu quero que vocês Saberem O que está Pegando E aí Vocês perguntaram Ah Mas porquê Eu tenho um grupo De render Aqui Para que Daqueles grupos Quando você vai Aplicar os materiais Você cria os grupos Você aplica neles Tudo que tiver aqui Qualquer pessoa Que quiser Abrir seu arquivo Copiar Colar Vai abrindo A cena dele De Roudini E vai estar funcionando Se eu abrir Outro Roudini Aqui Eu copiar Isso aqui E colar Vai funcionar Posso usar O HPaste Também Que é um Sistema Que você sobe Sua Seu setup Para o Pro GitHub E aí Você consegue Tipo Entre uma Empresa Dentro de uma Empresa Você consegue Ter esse controle Online Online Sobre o Sobre o Pela É isso Que a gente Vai fazendo Eu vou Fazendo Dessa forma E aí Os nodes É questão De ir testando Tal Jesus Fernandes Tem uma Muito legal Uma série Muito legal Tipo de Roudini Free Para Iniciante E conforme Você vai Testando Você vai Lidando Com os bugs Você vai Lidando Com as Com os problemas Dele E o Resultado Eu não vou renderizar Agora na cara De vocês Porque eu acho Que fica Meio bosta Mas o resultado Que eu tive Até o momento Foi esse aqui Na face Dele Senão fica Meio pesadinho Para render Você vê Que você consegue Bastante detalhes Você consegue Bastante variação Nele É Você consegue Tipo Você vê A densidade menor Aqui Em algumas partes Aqui eu arrumei Já também Que é menos denso Você vê Que ele tem Aqui uma Os flows Do pelo Você vê Que tem aqui Para cá Para cá Desce Sobe Você vê Que aqui É um pouco Mais comprido Você tem Tem algum curso De render Para iniciantes Cara Eu dou mentoria Né Dô mentoria De look dev Não é Só para quem Já sabe Tem Para quem É meu aluno Já sabe Que tem lá O básico Tem o Tem o básico Eu explico O avançado Tipo Render Render é uma parada Tipo Render look dev É uma coisa Que você tem Que sentar A bunda E fazer Se você sentar A bunda E fazer Você consegue Trampar É de boa Né O cabelo Eu estou falando Mais de cabelo Mas tipo O look dev Para quem Gosta Para quem Mexe Já Para quem Quer aprender No Roudini Você tem Essa Esse material Network Que você cria O seu Você cria Toda a sua Seu material Aqui dentro No Hideshift No caso No Arnold É a mesma coisa Você consegue Exportar as coisas E usar ele Para cá Ou em outro lugar Eu queria saber Se tipo Além do coisa Vocês tem alguma Pergunta sobre Tipo Por que Do Roudini Essas coisas Eu queria Que vocês Perguntassem Tipo Para quem Não sabe Mexer com Cabelo Isso aqui Talvez seja Meio grego Seja confuso Mas para quem Já sabe Talvez seja Um bom Começo De por que Mudar Para o Roudini Bom Eu mudei Porque É uma merda Para a produção Da pau Dá muito Problema Tem muita Tem muita Coisinha Que não Que não Funciona Que as vezes Os bugs São meio Aleatórios Não é um negócio Fácil de mexer Eu se fosse Em questão de Maya Para a produção Tem que ser o Yet É o melhor jeito De fazer Eu acho Yet é o melhor Para você usar No Maya Mas se você For para o Roudini Você tem tudo Aqui dentro Você tem Simulação Você tem Tudo Tudo Você não precisa Tirar daqui Para fazer Em outro lugar Eu uso XGM Eu ainda faço Trabalho Com ele Ainda Mas Eu prefiro Agora Se eu puder Fazer tudo No Roudini Eu faço No Roudini Ou no Yet Caso seja No Maya O XGM Com relação A produção As vezes Dá muito Problema Então as vezes É melhor Dar uma evitada Ele funciona Para muita coisa Para print Mas O Roudini É melhor Nessa questão Se tem alguma Pergunta Do Roudini Se tem alguma Coisa Que vocês Querem saber Se tem interesse De aprender Se estão achando Uma bosta Se estão achando Que está boa A live Se vocês Querem que eu Faça mais Explicando Mais a fundo Como se fosse Porque O que eu Tento fazer Aqui Eu estou Simplificando Muita coisa Para vocês Entenderem De um jeito Fácil Sabe Como funciona O Roudini Primeiro de tudo Se você Querer fazer Cabelo No Roudini Você tem que Entender Um pouco Do software Entendeu O que é Grupo O que é Atributo E foi O que eu Tentei Explicar Um pouquinho No começo Não fica Tão maçante Não fica Tão difícil De entender Com relação Ao cabelo Em si Você tem As coisas As particularidades Dele E você Tem um negócio Que dá menos pau Em algumas coisas Você tem Umas coisas Que são Meio Confusas Assim Que parece Cabeça De programador Mas você Consegue Fazer Aqui Não é Não é Um negócio Que Porra Eu vou Você vai perder Um puta Tempo Para aprender E vai dar Errado Não Você vai Aprender Mas você Vai ter Que aprender Junto Com o Aprendizado Com o Software Eu não simulo Nada Por exemplo Eu não sou Igual Os caras Tipo Moco Lobão Que Fazem Simulação Essas coisas Eu sou Um cara De cabelo E look dev Render No Rudine E é isso Que eu sei Fazer Sei Fazer Scatter Também Tipo Para Para Terreno Essas paradas Ele aguenta Muita coisa Na viewport Muita Muito mais Que o Maya Muito mais Que qualquer coisa Não tenha medo De aprender O Rudine Porque o Rudine É foda É foda Foda E acho Que gente É É isso Se vocês tem Alguma pergunta Se vocês querem Saber Alguma coisa Diferente O Porquê Das coisas Então Cara O Rudine Ele tem O render Dele Que é o Mantra E agora No 18 É o Karma Ele é Dele Mesmo Mas Você pode Por Redshift Arnold De renderman De graça De graça Principalmente Porque O O renderman Ele é Ele Você pode Usar Não Comercial Cara E para Quem nunca Abriu o Rudine Você pode Usar O próprio Site Da side FX O próprio Site Deles Da side FX Tem material Tem material Para caramba Em tag Tem material Para caramba O próprio 3D bus Que fechou Eles tem Um material De Rudine Muito bom Mesmo sendo Do Rudine 9 Para você Entender O funcionamento Dele Que ele é Diferente Acho que a galera Está mais interessada Em render Do que em cabelo Bom Eu vou deixar Isso aqui Gravado Eu vou subir No Eu vou